Música Olha como é que estou de combustível Ai, ai, ai Vacilei ali, filho, de novo Tá difícil, agora eu vou nadar Agora eu vou nadar 800 libr Agora eu vou nadar, Miello Olha só que esse motor é econômico Outro, só tá o cheiro Ready, pre-contact Return, pre-contact 700 Ai, ai, ai Como é que eu posto um negócio desse Vacilei, filho Ainda bem que eu consegui Vamos ver se vai dar Vai dar, não vai dar Você ia calcular melhor esses gastos de combustível Bora, amigão Para aí que eu preciso encher o tanque Vamos ver lá Coloca só um cheirinho O que eu preciso encher o tanque Vamos, vamos ver Vamos ver Vamos ver Pronto, pré-contacto. Pronto, pré-contacto. Olha lá, quer barrar não, filho? Deixa eu colocar na posição aqui. É, 700 libras. Quero ver se vai dar. Se eu poder colocar pelo menos um pouquinho já tá bom. Caso encontrar, meu filho, coloca o colete aí. Coloca o repelente pra tubarão. Que você vai nadar, filho. Olha lá. Você não enxerga nada vezes nada, filho. É. É. Até pra quadra costeira chegar aqui. Você já bebeu muita água, filho. Vamos ver se ele deixa. Provavelmente colocar um pouquinho. Impressão minha, esse cara tá rápido demais, filho. Vou achar que esse vídeo aqui não vai dar em nada. Esse cara tá rápido demais, filho. 600 libras. 600 libras. Ou, 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 parceira. Dá pra você parar um pouquinho aí. Só quero um pouquinho de gasolina, como diz o outro. Vai dar, não vai dar Vai dar, não vai dar Você vai ter de nadar já, já Eu acho que ele está rápido demais Se eu não mexi na configuração, eu só coloquei ele aqui 500 e vai dar, não Vamos ver se dá tempo Ainda não autorizou E o combustível, ó Uhul Maluco Está doido para nadar Opa, o que é isso? Turbulência? Espera aí, deixa eu descer um pouquinho aqui Deixa eu descer um pouquinho aqui É isso mesmo Automática, desligada Já, já ele começa a cuspir O motor Só quero um pouquinho, já vou falando Vai dar tempo? Vamos descobrir já, já, senhores Olha o feito aqui, ó 500 livros Vamos ver se dá tempo Vacilei de novo Ai meu Deus do céu Ainda bem que era um teste Preciso, pre-contacto Clear contact Opa, liberou, liberou Vai lá, vai, vai, vai Bora lá Fuel, low, right Fuel, low, right Fuel, low, right Fuel, low, right Eu sei, meuzinho Calma aí Só quero um pouquinho de combustível ali Dá um tempinho aí Só dá um tempinho Só um tempinho Iiii Iai, vai ser difícil É só no cheiro, vi Para aí, cara Olha lá, vi O computador já gritou aqui, ó Se prepara que você vai ter de nadar Vai, vamos com fé Quem sabe Oh, furada Oh, oh, oh Agora é muita calma Agora respira, afunde Esquece de olhar Esquece de olhar Para o marcador de combustível Talvez a gente coloque Para menos um pouquinho Para ele respirar Mais para a esquerda Fuel, low, right É, eu sei Eu sei, eu sei, Benzinho Calma Estão tentando Estão tentando Estão tentando Calma Estão tentando Ah, meu Deus do céu Pega Ele está rápido demais Vai dar não Faz preparança Vai ter de nadar Vai ter de nadar Turbulência Fuel, low, right Fuel, low, right Nossa senhora Isso é impressão psicológica Fuel, low, left Fuel, low, left Estão tentando Conectar A mulher está falando Que o combustível está acabando Brick, away, brick, away Brick, away, brick, away Brick, away, brick, away Não vai dar não Vai ter de nada Fuel, low, right Fuel, low, right Fuel, low, left Fuel, low, left Fuel, low, left Se não tivesse ocupado Eu desligar você, Benzinho Pera aí Ai, DCS Aqui é a seguinte Ação da travessa aeronave O combustível acabou Você não consegue conectar Tem uma turbulência aqui A coisa está balangando Mais que Vai 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 que você consegue Passou Passou Vai dar certo, né Vou ter de parar aqui Fuel, low, right Fuel, low, right Só quero que você conecte Só isso Olha Já já o motor morre Já já o motor morre Ainda bem que não é real isso aqui Agora não Ready, pre-contact Isso é a hora Clear, contact Fuel, low, right Fuel, low, right Fuel, low, left Fuel, low, left É, hoje não é o dia não Hoje não é o dia Hoje não é o dia Batei de nadar mesmo Acabou, não tem jeito Precisa de mais tempo Precisa de mais tempo Mais tempo Fuel, low, right Fuel, low, right Fuel, low, left Fuel, low, left Eu sei, Maisy Vacilão Crianças Não faça isso em casa Calcule bem o combustível Antes de chegar no avião tanque Pegou, pegou Pegou, pegou Você viu Pegou, o trem soltou Só um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Para a esquerda Um pouquinho Para a esquerda Um pouquinho Para a esquerda Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Pegou Rapaz do céu Conhece aquele filme Se não tivesse gravado Ninguém não acreditava Ai, ai, ai Vou ter de postar Isso mesmo Aquela história Se não tivesse filmado Ninguém acreditava Voltava com 100 libras De combustível Ai, ai, ai Não acredito Aquela história Se não tivesse filmado Ninguém acreditava Vamos concentrar Aqui agora Que o desespero Já passou Concentração Agora Que o desespero Já passou Rapaz do céu Aquela história Se não tivesse filmado Ninguém acreditava Voltei De postar De postar Mesmo Ah, Jesus Que dia Bom, a história É o seguinte Pessoal Eu tava fazendo Um teste Aqui Pra chegar Ali na Síria E antes De chegar Na Síria Dava pra ir Lá E voltar E no meio Do caminho Pegar Um rébo Calculei Mal O combustível O combustível Acabou Essa Da hora Até Que eu Achei O Nosso Amiguinho Aqui O combustível Foi a zero Como vocês Viu Eu não Ia gravar Mas eu falei Vai que Acontece Que eu Consiga Ou seja Já com 100 libras De combustível Ainda consegui Conectar Como vocês Viram Aí É aquela História Se não Tivesse Filmado Você Não Acreditaria Nem eu Já tava Pensando Em nadar Na água Gelada Ali embaixo Agora Enquanto Ele enche Aqui A gente Pensa O que Vai fazer Depois Dessa Estudar Mais Estudar Mais Estudar Mais Opa Por que Que você Tá Balangando Tanto Assim Amiga Agora Aquela História Enche Até Na Tampa Fazendo Favor E Calibra Os Pneus Também Rapaz Do céu Tem Que postar Esse Vídeo Mesmo Vamos Colocar O Título Assim Se Não Tivesse Filmado Você Não Acreditaria Revo Do Sea Hair Dezoito Vai Encher Ou Não Vai Ele Tá Com Dois Tanques Externos Então Vai Demorar Um Pouquinho Eu Vou Nem Tirar A Vista Do Da Meus Pontos De Referência Ali Que Senão Perigoso Desconecta E Não Precisa Ficar Olhando Os Contador Assim Que Ele Encher O Tanque Ele Avisa Nesse Panel A minha Esquerda Aqui Acima Aqui As Três Luz Ela Vai Piscar E Falar Desconecta Eu Enquanto Mexer O tanque Aqui Não Largo Ah lá Encheu Vai Falar Obrigado Parceiro Obrigado Mesmo Quanto Que Foi 11 Mil Libras Rapaz Do Céu Sério Se Não Tivesse Filmado Ninguém Acreditaria A Minha Carra Eu Ia Jogar Boba Mas Depois Dessa Aqui Eu Vou É Para Casa Vou Postar O Víde Para Vocês Vídeo 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 Aquela História Se Tivesse Filmado Não Acreditaria Ali Ó Eu Ia Passar Bem Aqui Mas Depois Dessa Vou Para Casa Vou Adorber Vou Preparar O Vídeo Aqui Para Vocês Revo Do Desespero Ai 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 Olha Para Onde Eu Ia Para Aqui Ó Ao Meu Revo Bem No Meio Do Caminho Meu Navio Está Bem Aqui Mas Depois Dessa Cansei Eu Achei Que Não Ia Dar Mesmo Sério Não Ia Dar Mesmo Mas Como É Simulador Crianças Não Faça Isso Em Casa Faça As Contas Certinhas Espero Que O Vídeo Tenha Sido Último E Divertido Pessoal Valeu Fui